E aqui galera, olha só que legal a V7 da Boruich, tá? 1.100 lumens, o que é... Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal Sobrevência Urbana, hoje fazendo uns 40 e poucos graus aqui na minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul Deixa aí nos comentários quantos graus tá fazendo aí na cidade de vocês E acabou de chegar pra gente esse item aqui diretamente da China E conversar um pouco a princípio com vocês sobre taxação, tá galera? Eu decidi nessas novas regras de taxação de importados, pra gente que gosta bastante de everyday carry Lá no AliExpress, por exemplo, a gente tem vários itens que acabam sendo bem exclusivos dentro desse contexto de everyday carry Então, por exemplo, essa lanterna aqui a gente não vai achar aqui no Brasil Eu até procurei em alguns sites, acho que eu encontrei talvez no mercado livre Mas tava muito acima do preço que é praticado Eu acabei comprando essa lanterna, eu paguei... ela tava de 130 reais por 60 reais Então, uma lanterna super acessível Ela tem vários contextos que eu precisava Por exemplo, a luz de UV, né? Aquela luzinha roxa Pra gente ver, por exemplo, escorpião, urina de gato, tá? Pra gente ver esse tipo de coisa Também consultar cédulas, né? É bem legal Mas, a princípio, a princípio, né? Essa lanterna vai ser bem útil pra mim No contexto de leitura Então, às vezes eu quero fazer uma leitura mais específica Assim, por exemplo, tô no quarto com a minha esposa Não quero incomodar ela Então, eu ligo essa lanterninha aqui E deixo ela como se fosse um abajur ali pra mim E vai ser bem útil nesse sentido Também pro uso de Everyday Care E pro uso tático também Às vezes, de repente, tá? Apesar de eu ter uma lanterna mais tática que essa Que é a Sofiri SP35 Vou acabar utilizando essa daqui E a gente vai abrir e fazer as primeiras impressões agora Sobre ela, tá, galera? Então, realmente, falando um pouco sobre a taxação Não teve taxação Eu paguei 60 reais nela, né? Ela é uma lanterna de cento e poucos reais Eu comprei numa promoção, tava de cento e poucos reais Na AliExpress É a V7 da Buruich, tá? Tem várias lanternas legais também da Buruich É uma marca muito ok Principalmente pra quem gosta de Everyday Care E essa aqui vai ser... Acho que eu vou gostar bastante dela, tá, galera? É... E sem nenhum tipo de taxação Então, pra quem tá querendo importar produtos Eu paguei 60 reais e não fui taxado E essa é a situação da importação atualmente aí no Brasil, tá, galera? Bora pro vídeo É questão de sorte Vamos abrir ela aqui já E já fazer as primeiras impressões É... E depois a gente vai fazer um vídeo mais específico Depois de fazer alguns da Buruich, tá? 1100 lumens O que é muito... É incrível, né? Pra um tantinho de lanterna Que é essa, né? Que é uma lanterna bem pequena Vem escrito aqui O modelo dela, né? Que é a V7 Existem outras, né? A V10, a V3 EDC flashlight Ela tem aqui algumas outras informações Né? O tipo de carregamento é o charging tipo C, tá, galera? E aqui ela é uma lanterna de bateria recarregável, tá? Ela tem o sistema magnético aqui Como vocês podem ver Você pode estar colocando ela pra colar em algum lugar, né? Ela tem a prova d'água Tem a questão do UV Tem as luzes, né? Red, blue e blue, né? Flash Que são muito legais Eu vou utilizar bastante Pra questões É... É... Como, por exemplo As minhas corridas, tá, galera? Às vezes eu costumo fazer algumas corridas E como essa lanterna Ela vem com a questão do... Do... Flip, tá? Eu posso colocar ela É... Colada no meu corpo E ela vai virar um sinalizador Que vai ser bem legal, tá? É... Algumas outras informações aqui, né? É... E é isso, pessoal Aqui atrás Algumas outras informações, né? O modelo dela O peso dela aqui 52 gramas Os modos que ela tem, né? Que variam até o 1100 lumens E basicamente Vamos abrir ela aqui agora, tá, galera? Logo de cara A gente já vem um manualzinho aqui O cabo USB-C Vem uns negocinho aqui Que eu não sei o que é É uma argolinha Acho que pra prender ela Caraca, velho Olha só a lanterninha aqui Galera Ela é muito pequenininha, velho Olha que legal Essa lanterninha, galera Muito pequena Muito pequenininha mesmo Vamos ver se veio com bateria Nossa Veio com bateria Nossa Muito forte, galera Muito forte mesmo Galera Eu vou ter que aprender aqui Mexer nela ainda, tá, galera? Eu não tô sabendo mexer, não É... Aqui a gente vai ter outros Outras A saída dela aqui, né? Galera, eu acabei de abrir ela aqui Aqui atrás a gente tem os Os LEDs dela Que são em outras cores O clipzinho aqui Básico dela E a primeira impressão Que eu tenho dela É que ela é muito pequena, galera Olha o tamanho dessa lanterninha Perto da mão Olha, vamos colocar o canivete aqui De comparação Olha ela perto do canivete E eu vou fazer vários testes Ai, ó, ligou aqui O... A luz A luz UV aqui Consegui aceder a luz UV Ah, entendi, entendi Aqui desse lado aqui A luz normal E aqui você vai aceder os outros Os outros LEDs que ela tem Ela tem um LED vermelho Tem o que pisca Nossa, galera Essa lanterninha é muito louca, velho Gostei bastante, tá, galera? Gostei bastante Principalmente pelo tamanho dela Tá? Eu vou fazer maiores testes agora Eu vou dar uma... Uma conferida melhor É só o primeiro Eu tô abrindo aqui com vocês Em primeira mão, tá? E fazendo um... Um... As primeiras impressões A primeira impressão que eu tenho É que ela é muito pequena Muito bonitinha, galera Muito da hora Isso aqui vai ficar muito legal Pra você acoplar no... No EDC, tá? No EDC da calça e tal Sem dúvida Vai ser muito legal Eu vou fazer então Essas... Esses... Detalhes, né? Vou fazer um review completo Então, se você não é inscrito Já se inscreve aí no canal Espero que vocês tenham gostado Dessas primeiras impressões Tá, galera? Primeiras impressões Foi eu que é uma lanterna bem legal Bem pequena Ótimo custo benefício Aparentemente, tá, galera? Uma lanterna dessa aqui Qualidade... Que você vê em lanternas Como no tipo Nightcore É... Né? Lanterna que... Pô Certificação de... Certificação A prova d'água E etc Uma lanterna que você vê Em lanterna... Uma qualidade que você vê Em lanternas mais caras, tá? Então, são essas as primeiras impressões Que eu estou tendo dela Do mais Agora a gente vai fazer Os reviews Fazer os testes aqui Vou utilizar ela há algum tempo E aí a gente volta Para trazer o review completo Aí no canal, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado Já se inscreve aí Tamo junto E até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau!